Jesus, abre-me uma porta. Senhor, atende este clamor, que brota do mais íntimo do meu coração. Abre-me, uma porta. Só Tu sabes, e conheces Jesus, o momento de dificuldade pelo qual eu, e toda minha família estamos passando, por causa do desemprego. Tu sabes também Senhor, com quanta esperança eu me aproximo de Ti. Para pedir que vás à minha frente, abrindo uma porta, e preparando um emprego, para que eu possa, por meio de um trabalho digno, dar à minha família, o pão nosso de cada dia. Porque Vós sois ó meu Deus, minha esperança. Peço ainda que me concedas todo ânimo, confiança, destemor, e fortaleza, para sair de minha casa em busca desse trabalho, na certeza de que Tuas mãos, estendidas a meu favor, baterão nessas portas antes de mim, preparando a minha entrada, num emprego segundo a Tua vontade. Confiando inteiramente na Tua palavra, que diz, por isso lhes digo, peçam, e lhes será dado. Busquem, e encontrarão, batam, e a porta lhes será aberta, em, Lucas capítulo 11, versículo 9. Já te agradeço, de todo o meu coração, porque acredito que a Deus nenhuma coisa é impossível. Lucas capítulo 1, versículo 37. Amém. Lucas capítulo 1, versículo 37. Amém. Lucas capítulo 1, versículo 37. Amém. Lucas capítulo 1, versículo 38. Amém.